Se eu te quero, quero ouvir tua voz Se eu te quero mais Quero toda a vida, quantas eu quero ver Se eu te quero mais Se eu te quero mais Uma chuva que cai E lava a minha alma Uma chuva que vem A cruz de Jesus Esse sangue que entra Em minhas veias E me faz conhecer Quem é o meu pai Pelas suas feridas Eu pude ser sarado Este sangue tem poder Deixe o medo Deixe o medo de rato Deixe o medo de lado Deixe o medo de lado Toma Que sangue Eu sinto aqui cair Lava minha alma Que cura o teu ser Sangue de Deus Que me fez 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 Tem o código Do filho de Deus Não importa Não importa do que é o mundo O importante são os seus sonhos Não importa o que você é O importante é o que você quer ser Não importa onde você está O importante é para onde você quer ir Não importa as suas mágoas O importante mesmo são suas alegrias Não importa o porquê O importante é o querer Se para o mundo inteiro você não tem importância Aqui alguém se importa com você Igreja do Evangelho Quadrangular Do coração de Deus para o coração do homem Não importa o que você quer ir